Oi gente, aqui é o Bruno Maquiavinho Veja um bem vindo e vai no vídeo Amiguinhos, hoje eu vou andar aqui com um pouco de bicicleta E aí E aí E aí Música Amiguinhos, agora eu vou descer a sala desse Música Amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos Música vai bicicleta se consegue consegue parar aqui agora eu vou de novo soltamos De novo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Para receber todos os vídeos novos E mande para os seus amigos E fale para eles se inscreverem no nosso canal E cada vez crescer Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus